Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia Essas coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Mais Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos Fica a memória Ficam os dedos Eu nem me lembro Ficam os dedos Ficam os dedos Quanto tempo Eu já nem sei Mas o que é meu Nem quando Nem quando Nem onde Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Eu nem me lembro Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo Quanto tempo Ficam os dedos Ficam a memória Eu nem me lembro Mais 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 Eu nem me lembro Mais